Eu sei que vocês acharam que eu tinha sumido, mas... Aqui estou eu, galera! Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Autonautos aqui no canal do DudaMachine, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Olha só, eu tava dando uma revisada no que nós já temos aqui. Nós estamos pesquisando tecnologia de construção, falta pouca coisa e eu preciso muito disso aqui, tá? E com isso em mente, nós vamos trabalhar já com algumas coisas de tecnologia de construção. Como? Eu simplesmente vou fazer o setup pras coisas hoje. E pra fazer isso, uma das primeiras coisas que eu necessito aqui, eu vou limpar essa área aqui de cima, tá? Simplesmente pra expandir nossa produção aqui pra esse pedaço aqui, uma região aqui, assim, mais ou menos, tá? Eu acho que eu vou fazer isso manual mesmo. Deixa eu pegar uma pá aqui, eu devo ter uma pá em algum lugar? Eu sempre deixo pás em algum lugar. Cadê minha pá? Aqui, tá. Baixei uma pá. Vou pegar aquela pá ali e eu mesmo vou fazer aquela limpeza, tá? Eu só quero tirar essas coisas daqui, depois, enfim, depois a gente faz o que a gente pensar que é necessário. Ah, e outra coisa. Eu vou colocar mais alguns estoques pra serem feitos aqui, porque eventualmente nós vamos precisar, certo? Eventualmente nós vamos precisar. Cadê meu carinha? Ah, já tá ali embaixo, ok? Vou limpar isso aqui, vou tapar os buracos, tá? E nessa região aqui nós vamos abrir outra produção. Uma das coisas que eu tava olhando aqui também, pessoal, eu estava pensando se eu não deveria pegar esse campo aqui, ó, e trazer ele pra perto aqui, por exemplo, essa região aqui, pra aproveitar essa água aqui, né? Aí eu estava pensando, o que é melhor? Carregar a água daqui pra cá, pra que os robôs daqui consigam aguar esse lugar, ou carregar o cereal daqui pra cá, né? Sinceramente eu acho que a água é melhor. Eu acho que a água acaba sendo melhor. Não sei, é... A água pelo menos é um item só, né? Agora se eu for carregar toda a produção disso aqui aqui pra cima, isso aqui tem palha, tem cereal, tem... tem um monte de coisa. Então eu acho que não é uma boa, né? Bom, eu poderia carregar só a farinha no final, né? Meio meio. Toda a produção aqui embaixo, inclusive da farinha, daí eu só carrego a farinha pra cima. I don't know. Sinceramente eu não tenho a mínima ideia, galera, o que seria melhor aqui. O que eu sei é que não está bom. Essa é a verdade. Acabou que setar isso aqui aqui em cima, por conta da água, não foi das melhores ideias. Isso foi minha... Isso foi o quê? Tive um barulho, tipo uma realização? Vocês repararam isso ou não? Não sou eu. Ok, o último arbusto aqui. Mano, meu Deus, que demora. Deixa eu pegar essas coisas. Colocar uma aqui. Deixa eu... Eu vou empilhar todos eles aqui, porque assim o robô que coleta as frutinhas, coloca um pra lá. Outra coisa que nós vamos precisar fazer também é setar nossa produção de maçãs aqui, tá vendo? Árvores frutíferas. É uma das coisas que eu deveria fazer nesse episódio. Mas eu, sinceramente, primeiro vou tapar os buracos aqui. Eu vou setar algumas produções que eu já dei uma olhada, que nós vamos precisar. E... Ah, quer saber? Talvez... Talvez isso aqui seja melhor, né? Isso aqui é muito rápido eu fazer. Acho que vale a pena. Eu só preciso de um robô batendo e um robô pegando as frutas e guardando. É básico assim. É... É básico assim. Eu quero... Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Preciso de sete desses caras aqui. Vamos pegar. Mano, cadê o meu carinha? Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. E daí eu vou vir e vou tapar esses buracos aqui só por uma questão de estética mesmo. É... Eu acho que nós vamos começar pelo pomar aqui. Porque, como eu disse, é bem rápido. Eu preciso de dois robôs, sei lá, alguma coisa assim. Um robô batendo e outro... Acabou? Um robô batendo e outro coletando as frutas e guardando. Básico assim. Aí eu posso estocar essas frutas. Meu estoque tá todo aqui, basicamente, né? Talvez eu estoque aqui mesmo. Acho que não tem problema. Ah... Preciso de mais duas, né? Ok. Deixa eu tapar esses buracos aqui. Só uma questão de estética, galera. Só pra deixar isso aqui bonito. Ah, tem mais um buraco aqui também. Não, isso aqui na verdade é uma flor. Uma flor ali no meio da produção. Ok. Quem não tem flores no meio das suas indústrias, né? É normal. Perfeito. Eu já ouvi falar que eu deveria estar estocando algodão o mais rápido possível. Ainda não tô. Whatever. A gente ainda não tá produzindo... Produzindo roupas. Aqui em cima... Esse armazém de tomo aqui tá ok. Tá ok. Eu acho que eu já... Eu já fiz os caras que reparam esses lugares pegar os tomos daqui, se não me engano. É, de fato, já fiz isso. Ok. É, vamos pro palmar mesmo, galera. Palmar de maçãs aqui. Maceiras. Eu vou criar um grupo primeiro. Grupo de robôs. Esse grupo... Ele é ideal. Peças estruturais. Boa. Porque eu realmente precisava disso aqui. Maravilhoso. Eu já vou setar a nova pesquisa. Mas primeiro eu quero criar um grupo de robôs aqui que vão ser as maçãs. Perfeito. Eu vou colocar ele... A maçãs tem que ser vermelho, né? A maçãs tem que ser vermelho. Seria estranho se não fosse vermelho. Gucumelos é vermelho. Colôno é vermelho. A maçãs é vermelho. Uau. Não gosto disso. Eu vou mudar os colônomos pra azul. Pronto. Os colônomos são azuis agora. Meu Deus. Esse azul aqui é meio estranho. Azuis assim. Pronto. Vamos setar a produção, galera. Vamos setar a pesquisa. Porque isso aqui é demorado por ser só. Né? Isso aqui é demorado por ser. Ué? 1420 ali? What? Tem alguma coisa bem errada. É a melhor. Paredes básicas. Piso básico. Robô MK2. Fogo. Não. Cobana de troncos. Piso de madeira. Cercas. Textas e vestuários. Eu sinceramente não sei o que a gente precisa. Vamos dar uma olhada aqui nas tecnologias. O que elas habilitam. Olha só. Eu peguei isso aqui. Tecnologia de construção. Tecnologia de construção me dá essas coisas aqui. Tá? Em particular, eu de fato precisava dessas coisas. Tem outra tecnologia de construção. Isso aqui vai me dar piso bom. Maybe. Eu devo ser por você. Tecnologia de alvenaria ainda não precisa. Ah, eu fui com essa aqui na verdade. Com essa tecnologia de construção aqui. Que me deu essas coisas. Perfeito. Isso aqui vai me dar piso bom e cercas. Que não é ruim porque eu estava pensando exatamente em fazer cercas, tá? Isso aqui vai me dar o que? Para de troncos. Paredes. Simples. Piso. Não. Não quero nada disso. Isso aqui seria interessante simplesmente para habilitar o armazenamento de robôs. Eu realmente gostaria de habilitar o armazenamento de robôs. Tecnologia de vestuário. Galera, que dúvida. Acho, tá? Acho. Bom, a agricultura também seria bom, né? Pesquisa necessária. Grama cortada. Ok. Isso. E tecnologia agrícola seria bem interessante para a gente começar a produzir gado também. Não seria ruim. Mas acho que nós vamos primeiro com essa tecnologia de construção aqui para que eu tenha cercas e comece a cercar os lugares onde as vacas e tudo mais vai ficar mesmo. Acho que isso aqui é interessante. Isso aqui eu vou precisar de uma tábua. Ok. Vamos pegar essa pesquisa que precisa de uma tábua. Essa aqui é a tecnologia de construção que precisa de uma tábua. Vamos pegar a tábua ali e colocar lá. E é isso, tá? Acho que vai ser melhor assim. Mas o lado bom é que nós pegamos a outra tecnologia de construção que tem um monte de elementos que nós precisamos. inclusive os elementos para criar nossos regadores. Deixa eu colocar aqui. Inclusive para criar os regadores que nós vamos precisar para regar essa região aqui e começar a cultivar cereais de verdade. Eu já cheguei ali? Já. Perfeito. Vamos setar agora a produção de maçãs, galera. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Primeiro, criador de robôs. Eu preciso de mais robôs, por favor. Ok. Você vai ser o batedor de maçãs. Perfeito. Olha só, batedor de maçãs. Olha o que eu quero que você faça. Você vai vir aqui, pegar um negócio desse. É com você? Não, não é com você. Não é com você. É, não é com você. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Pera, para. Isso não é com você. Não é com você. Whatever. Já foi. Vamos lá de novo. Esquece isso aqui. Não é com malha que você faz isso. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Você faz isso com... Ah, eu não setei a produção. Ah, bom. Então, antes disso aqui, então. Nós precisamos setar a produção de marretas. Sério que eu não tinha feito isso? Bom. Bom, eu jurava que eu tinha feito, mas ok. Deixa eu mover um desse pra cá. Perfeito. E eu preciso de um construtor também simples, rudimentar. Esse aqui. Eu preciso dessa bancada aqui em cima também. Perfeito. Aí aqui nós vamos setar pra marretas. Marretas eu preciso de um tronco, um estaco. Perfeito. Você, MK11, você vai ser o criador marretas. Perfeito. Será que eu consigo fazer você criar e construir? Acho que eu consigo. Olha só. Você... A marreta precisa de uma tábua e de um tronco, certo? Estaco e tronco. Perfeito. Olha só. Você vai vir aqui. Você vai pegar uma estaca. Vai guardar a estaca. Vai pegar um tronco. Vai guardar o tronco. Ok. Não. Você não vai guardar o tronco. Você vai ficar com o tronco na mão. Aí você vai vir e deixar o tronco aqui. Acho que vai dar. Tá bom, velho. Aí você vai tirar o item. Tirar. Colocar aqui também. 6kb. Vai dar certinho. Vou pegar a marreta e guardar aqui. Perfeito. Vou fazer isso pra sempre. Uau. Deu certinho. Ah, ok. É isso. Então vai. Pronto. Agora eu tenho um criador de marretas. Eu só não tenho a mínima ideia onde você vai ficar. Não é nos criadores de robôs. Não é na floresta. Criador de melhorias também não é. Construtores não é. Que era onde eu coloquei esses robôs, galera? Um segundo. Ok. Eu tinha colocado aqui em ferramentas agrícolas. Tá vendo? São os criadores ali. Perfeito. Criadores de ferramentas. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Criador de ferramentas. Tá aqui. Perfeito. Ok. Ah, eu preciso de mais um robô, por favor. Thank you. Eu quero agora o batedor. Eu já tenho um batedor. Desculpa, galera. Meu filho. Enfim. Eu já tenho um batedor de maçãs aqui. É verdade. Eu tinha criado um batedor que ficava... Entra aqui e aqui. Perfeito. Ok. Olha só o batedor de maçãs. Deixa eu pegar esse item dele. Na mão dele. O que você está segurando aí? Nada. Ok. 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 Perfeito. Olha só. Esquece tudo isso aqui que você estava fazendo. Esquece isso aqui. Ok. Você vai vir pegar... Não. Antes... Antes eu preciso mover um estoque aqui pra cima, galera. Eu preciso mover um estoque aqui pra cima. É o estoque onde eu vou guardar minhas maçãs. Uau. Eu não queria colocar ela lá do outro lado do universo. Acho... Acho que eu vou colocar aqui mesmo. Qualquer coisa depois a gente muda. Ok. Agora sim. Batedor de maçã. Perfeito. Deixa eu gravar você. Você vai vir aqui e pegar uma... Uma marreta. Aí com a marreta na mão, você vai vir... Com as suas mãos quentinhas, por favor. Aí você vai vir e bater aqui. Nesse lugar. Simples assim. Ok. Ah... Eu quero... Vincular isso aqui. Não é estrutura. Não. Deixa a área mesmo. Perfeito. Ok. Nessa área. Perfeito. Até que suas mãos querem vazias. Você vai fazer isso. Ah... E em particular, pra sempre. Só que dentro do pra sempre, eu ainda vou colocar aqui. Até que esse estoque aqui fique cheio. Esse estoque aqui. Você vai continuar batendo. Ah... Na verdade, você pode ficar ali dentro. Você sai. Não, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Aquilo ali tem que ficar fora mesmo. Até que suas mãos fiquem vazias. Você vai fazer isso aqui. Perfeito. Você vem aqui pra cima. Você vem pra cá. E... E é isso. Pronto. Agora sim. E eu preciso de um carregador de maçãs. Eu tenho dois batedores, né? O seu carregador. Estocador, aliás. Estocador, maçãs. Perfeito. Ah... Deixa eu tirar toda essa programação dele. Simplesmente vai pegar a maçã aqui. E vai guardar... Oh, crap. Vai pegar a maçã aqui. Agora sim. E daí você vai entregar ela aqui. O que é isso? Acho que era isso, né? Acho que era isso. Perfeito. É isso. Você vai fazer isso pra sempre. Ah... Só que pegar a maçã você vai pegar até que as suas músicas cheias. Por favor. Melhor. E pra entregar você vai fazer até que as suas músicas em vazias. Por favor. Além disso, essa área aqui. Deixa eu ajeitar ela. Perfeito. Oh, crap. Miss click, galera. Eu sou o rei do miss click. Pra quem conhece minhas séries de Europa aí. Sabe que eu sou o rei do miss click. Perfeito. Ok. Legal. Do it. Perfeito. Ok. Quero que esse cara faça isso. Qualquer outra coisa, galera. Que era rápido. Deixa eu criar um grupo aqui. As maçãs. Ah, já tem ali. Não furador. Mas batedor e estocador. Batedor e estocador. Perfeito. As maçãs. Criador de marretas não foi pro lugar dele? Ué, o que eu coloquei aqui? Coloquei um cara errado. Estocador de enxado tá aqui. Estocador de foice. Criador de marretas. Criador de marra. Não. Tá tudo correndo. Ué. Pera. O que? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que eu tinha feito isso, galera. Eu sabia. Olha aqui. Whatever. Ai, eu não acredito, galera. Não acredito. Eu sabia que eu tinha feito isso. Eu tinha certeza. Bom, fiz de novo. Whatever. É isso. Depois eu desativo um desses dois. Provavelmente eu vou desativar o desse canto aqui. Provavelmente eu vou desativar esse canto aqui. Bom. Acontece. Ok. As abóboras estão indo muito bem. Aqui tá indo muito bem. Não tá faltando semente. Uma das coisas que eu tinha ficado com medo era que faltasse eu comê-los, né? E... Bom. Talvez falte, né? O ritmo de crescimento dos enxado que eu tenho aqui é menor do que o ritmo de uso aqui, né? Só que uma coisa você tem é que quando isso aqui fica vazio, eu paro essa produção aqui também. Então, talvez isso ajude. Deixa eu olhar uma coisa. O seu... O seu entregador de comida. Eu provavelmente aqui no lucumelo... Deixa eu até olhar. Estocador. Falou de lucumelo. Placador. Eu tenho outro furador aqui que provavelmente eu não uso. Deixa eu sair pra cá. Até... Não, furador eu uso. De onde eu tirei isso? Lucumelas eu tenho que furar sempre. Esquece. Esquece lá, cara. Meu Deus. Faz... Faz... Anos que eu não jogo isso aqui, né? Aparentemente. Ah... Eu quero o cara que carrega lucumelos daqui pra cá. Ele vai ser um chefe, provavelmente. Provavelmente o chefe que tá fazendo isso. Ah... Chefe. Cadê o lucumelo com ervas? Deixa eu fazer uma pausa no centro. Só porque eu quero olhar seu script. Você pega quatro vezes pra sempre. Tens as suas mãos ficarem vazias. É... Na verdade... Na verdade... Na verdade você não olha se aquilo ali tá vazio. Agora é isso a questão. Você vai precisar olhar se tá vazio? Acho que não faz diferença. Porque uma vez que tem alguma coisa pra você começar a fazer, dou na mesma. Dou na mesma. É... Esse cara aí não faz diferença. E o furador aqui tá sem... Tá sem coisa. Ok. Deixa esses caras trabalhando. Bora. Ah... Galera, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar. Infelizmente essa parte aqui vai ficar pro próximo episódio. Então no próximo episódio nós já temos o que fazer. Meu Deus, nesse episódio nós praticamente fizemos só isso aqui, né? O estoque de maçãs. Eu nem criei o chefe da maçã, né? Pra criar maçãs condimentadas, se não me engano. O nome. Ah... E depois que eu criar o chefe da maçã, daí nós vamos trabalhar nesse canto aqui. Bom, mas é isso. O Antonalso tá de volta. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam o episódio. Qualquer coisa, por favor, deixem as dicas aí, tá? Deixem nos comentários o que vocês estão achando. O que eu deixei passar. De repente eu deixo passar alguma coisa. E no próximo episódio, as metas são essas. Primeiro, o chefe de maçãs, né? Pra gente ter mais uma variedade de comida aqui pros nossos colonos. Ah... E segundo, depois dos chefes das maçãs, Nós vamos aumentar, expandir nossa produção aqui. Porque nós temos um monte de coisas novas pra construir que serão necessárias, tá? Inclusive, bem necessárias. E depois disso, ainda vem a parte dos cereais aqui, tá? Porque daí eu vou poder regar esse lugar e começar o plantio dos cereais novamente, eu espero. Galera, meu nome é o Aka. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abração. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.